Olá meninas, hoje vou falar para vocês sobre como tratar a hiperpigmentação pós-inflamatória. Às vezes depois de um machucado, de uma acne, de um procedimento mal sucedido, a gente adquire manchas que são hiperpigmentações pós-inflamatórias, depois de uma inflamação. E como que a gente pode cuidar disso? Fiquem aí! Olha só, a hiperpigmentação pós-inflamatória, ela pode ser tratada da mesma forma ou até parecido com a forma que nós tratamos do melasma. E como que se trata do melasma? Usando ativos que trabalhem em partes diferentes da cascata da produção da mancha, porque quando nós vamos tratar de uma mancha, existe toda uma cascata de reações. Não adianta eu usar um fármaco que age naquela parte, usar vários fármacos que agem naquela mesma parte. Não! Eu preciso de vários ativos, podem ser cosméticos, que funcionam muito bem, cada um impedindo uma fase da cascata, para que eu tenha uma resposta melhor. E o melasma é a mesma coisa. No processo da síntese da mancha, nós temos que usar ativos que sejam diferentes na mesma fórmula, que hajam em locais diferentes. Vamos supor que eu estou com vazamento e tenho que fechar todas as entradas de água. Não adianta eu mandar várias pessoas fecharem um local só. Olha, vocês fiquem aí e não deixem que a água entre nesse quarto por esse buraco. Não! Eu tenho que ter uma pessoa num buraco, uma pessoa no outro. Guardiões em várias partes do vazamento, para que aquele quarto não tenha água dentro dele. Estou dando só um exemplo. Então, quando a gente faz um creme, ou um gel, ou um serum, para tratar uma mancha, né? Vamos supor, ah, eu tive uma acne, ficou muito tempo vermelha, ficou uma mancha no meu rosto. Aí, vai ficar uma hipercromia. E quanto mais escura a pele, quanto mais alto o fotótipo, mais difícil e mais evidente. O que você vai fazer? Você vai passar em um profissional que você conhece, que você confia, e usar uma fórmula que tenha vários ativos. Normalmente, olha, uns cinco ativos, pelo menos, que hajam em várias fases diferentes. Filtro solar sempre, porque às vezes algum ativo pode sensibilizar a pele, deixando a pele mais sensível para adquirir aí uma mancha. Então, usar o filtro solar três vezes ao dia, de duas a três, depende. Se for um filtro físico, por exemplo, os meus filtros físicos, eles têm uma boa adesão. Então, eles não saem, é difícil sair. Então, duas vezes ao dia já vai ser o suficiente. E sempre, gente, as cápsulas antioxidantes. Com o que dentro? Com nutracêuticos diferentes, né? Porque sempre que você usa a ação sinérgica, são várias informações para tratar o mesmo problema. Quando você usa vários ativos, a manipulação é ótima para isso. Porque, às vezes, o industrializado tem dois ativos, um ativo, né? Ele não tem muitas associações. Já na manipulação, existe a possibilidade de a gente associar muitos ativos. Existem, às vezes, receitas que chegam aqui na farmácia, receitas que vêm de nutricionistas, que têm ali 20 componentes, né? Eu sei que são várias cápsulas depois que têm que ser tomadas. Eu só estou exemplificando. Porém, para melasma, quanto mais você puder usar ativos que sejam antioxidantes e que atuem dispersando também o melasma, como a silimarina, agora que foi descoberto, melhor. Ativos que tenham ação anti-inflamatória, antioxidante, né? Irão ajudar muito. Então, como que se trata? Três produtos, principalmente. Não é que não possam haver outros produtos, mas, principalmente, três produtos. Seria o filtro solar, o clareador oral e o pigmentante tópico. Tá bom, meninas? Qualquer dúvida, me chamem. Me sigam nas redes sociais. Curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal. Até a próxima. Estão muito curtos, né, Ju? Não, deu cinco minutos. Ah, deu cinco? Não. Deu cinco minutos.